Hoje a gente tem bons nomes e envolvendo o Mundial de Clubes. Cano e Pedro Raul. Legal que eu falei de Mundial, mas depois tem de Mundial. Não, a gente já foi para o que vai ter no fim de semana, né? Pedro Raul, na média, Cano e Pedro Raul. Eu poderia ser clubista, mas sem ser clubista, eu não canto. Acho que ele também não tem muita dúvida, né? Germão e Ezequiel Cano recalcam. E eu acho o Pedro Raul um jogador que é mais completo que o Cano, que é um cara que tem um jogo de associação muito bom, sai bem da área. Mas na hora de botar a bola para dentro, aí é com o Cano, não tem jeito. Porra, o Cano entra com bola e não tem jeito. Ah, ele? Mas tem um quesito que o Pedro Raul leva vantagem sobre o Cano. E o Pedro Raul é preto pra cacete. Mas o Cano também tem um charme em mim. Quando uma pessoa já chega ablando ali, esquece. Posso levantar uma bola aqui rapidinho? Seria o Pedro Raul o jogador mais bonito do futebol brasileiro hoje? O Yuri Alberto. Tu fica com o Yuri Alberto? Com todo respeito do Yuri Alberto, acho que ele tem uma carinha muito de ratinho. O Gerson é bonito pra cacete. O Gerson também tá na pele. O Gerson é bonito. Ah, não sei. Ele tem interesse. Vamos ver ele. Ele parece que é o bom ator. Ó, vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí? É, Angelo e Wellington Rato, né? São Paulo e Santos. Famoso Sansão. Bem ruim pra poder opinar. Pelas dúvidas, eu vou de Angelo. Eu vou de Angelo também. Pelas dúvidas, eu vou de Angelo. Apesar que o Wellington Rato já viu o rabo de fomeça um monte de vezes já. Qual é a presa do rato? Cara, o rato come tudo. Já vi rato comer pombo. Então, o Wellington Rato comeu o Richarço. Ó, o Jajão perguntou se rato come ganso. Não, acho que... Não, não. O ganso é muito grande pro rato. É, o ganso é muito grande pro rato. O ganso é muita areia pro tamanho do rato. Eu já vi rato atacando o cobra. Mas aí é mole, né? Porque a cobra é da altura dele. Mas aí, porra, se a cobra dá uma picada, é venenosa. Vamos supor que o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, é o queijo do Wellington Rato. Ó, vamos ver o próximo aí agora? Agora falando de Júnior. Aldal Sari vs. Vinícius. Aldal Sari tem mais gols que o Vinícius Júnior. Tem copas no mundo também. Aldal Sari e Vinícius Júnior. Aldal Sari e Vinícius Júnior. Infelizmente, eu vou de Vinícius Júnior. Me desculpa, Salém. Quer dizer, me desculpa não. Eu tô tudo com o Salém. O Salém é meu inimigo mortal. Então, Vinícius Júnior na força do ódio. E também na força do amor, porque eu amo esse cara. Salém merece respeito, mas... É, ele chegou assim emprestado pro Vila Real, mas... Sim, mas assim, a questão dos sauditas, eles são muito chatos com isso, né? Porque eles mantêm o salário muito lá no alto, porque é pra poderem manter o jogador. Então, por isso que já é muito raro você ver Júnior Júnior sair de um país do Oriente Médio, principalmente desses países do Golfo, pra lá. E ainda mais ele sendo o capitão e camisa 10 da seleção da Arábia, o cara tem... Herói nacional, né? Herói nacional. Vamos ver o próximo aí. Carlos Ancelotti versus minha namorada, falando que ele parece um maluco. Eu tiro o chapéu pro técnico, então, né? Eu tiro o chapéu pra Ramon Dias. Assim, eu tô muito... Pra mim, como foneguista, é meio difícil de digerir a eliminação, né? Mas, desde os tempos de River, se tem um cara que eu respeito muito, é o Ramon. Claro que o Ancelotti é um monstro, mas, pessoalmente, eu vou fazer uma escolha muito pessoal, tá? Ramon Dias. Eu, por incrível que pareça, pela atuação no Mundial, eu também iria. E o Ramon Dias, ele é um cara que, pô, ele tem história pra caramba no futebol sul-americano. Campeão da Libertadores em 1996, com um baita time que o Rio de Janeiro tinha, com o Enzo Francescoli, com o Hernan Crespo, novinho da época, Marcelo Gadiardo jogando, Sorin. Então, pô... Hoje é o campeão dos campeões do Matafone, o Vasco do Ramon Dias. É, ele tava doidão e quem criou foi o filho. É, o outro time ruim que ele teve foi o Paraguai de 2015, mas também o Anjo salvava aquele Paraguai.